Oi pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Junior, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês Tech Force 3, Yu-Gi-Gi-Oh! Tech Force 3 com um deck de guerreiro básico de usar com Cyclones. Talvez não precise da Cyclones. É um deck de guerreiro 2-blocks, a base dele é o deck da Anka. É um deck muito OP, a Anka é um personagem muito quebrado de Tech Force em todos os jogos, é muito quebrado. E, bom, o deck consiste em botar guerreiros no campo, abusar das forças auxiliares, abusar das reforços do exército, abusar do dano alto, entendeu? O deck para abusar de dano, tá? Então, é basicamente a estratégia é essa, vocês vão ver aí que a estratégia é bem simples. Eu só adicionei realmente a Cyclones, que é o X-Saber Wayne e o Colossal Fighter, são as principais. Receita sempre nos comentários, se você vai achar a receita na descrição do vídeo. E eu espero que vocês gostem do vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder os próximos vídeos. Estamos quase chegando a 600 inscritos. Está crescendo bastante, estou gostando. Finalmente, todo o esforço que eu coloquei está dando certo. Então é isso, fiquem com o duelo. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.